Olá, seja muito bem-vindo ou de volta, seja bem-vindo oficialmente ao meu canal. Então, eu sou Milena, aqui eu falo sobre produtos de cabelo, sobre perfumes, sobre produtos para pele, né? Então, aqui eu falo sobre coisas de beleza. E hoje eu trago aqui para vocês os meus finalizadores, os meus livins da Kerastase. Não são muitos, mas dá para falar aqui um pouquinho. Então, lembrando que esse vídeo não é um vídeo de resenha, tá? Ele é um vídeo que eu vou falar só a diferença entre um e o outro, os ativos, mas não é um vídeo de resenha. Então, eu não vou mostrar a aplicação no meu cabelo, ok? Então, vamos começar por esse aqui, o Nutritive. Esse aqui é o Nectathermic. Então, esse aqui é aquele que é um leite, né? Ele é como se fosse um creminho. É um produto que não é liberado, ele vem trazendo aqui a isoparafina, né? Como um dos ingredientes. Então, mas assim, gente, que produto extraordinário esse produto aqui. Sabe aquele produto que você pode estar com o seu cabelo lá no deserto, mas ele vai trazer a vida e ele é termoativado. Então, assim, eu já usei ele aplicando e deixando o cabelo secar natural, é bom também. Mas quando você aplica ele e você faz uma escova ou uma prancha, gente, vocês não têm noção. Esse aqui é mesmo que fazer um botox, sendo que ele não contém quimicalizante. Ele vai ajudar a diminuir o frizz, porque ele tem aqui presente o extrato de íris florentina. Ele tem também aqui presente silicones, né? Que vão ajudar a uniformizar o cabelo, a deixar o cabelo bem maleável. Vocês não têm noção do que é aplicar isso aqui e fazer uma escova. A escova nem segura no cabelo. Ela simplesmente desliza. Ela simplesmente vai embora. É assim, pra quem faz escova sozinho, é até meio difícil. Pra mim que não tenho tanta familiaridade com escova e secador. Então, assim, quando eu passo a escova, a escova já vai embora. Então, é uma coisa incrível, incrível demais aqui. Então, ele tá dizendo que é uma glaçagem térmica, né? Então, ele dá aquele efeito de glaçagem mesmo. Do cabelo ficar parecendo um vidro de tanto brilho que ele fica. É um produto maravilhoso, maravilhoso. E que, pra mim, valeu cada centavo. Esse aqui. Muito, muito bom, gente. Eu vou mostrar pra vocês a textura dele. Ele vem com essa textura aqui, ó. É como se fosse um leite, mas ele não escorre totalmente rápido. O cheiro é um cheiro bem confortável, é um cheiro bem gostoso. Não é nada demais. Mas, que produto maravilhoso. Eu vou passar aqui um pouquinho, né? Que é pra não gastar. Então, vamos lá pro próximo. Esse aqui é o Discipline, o óleo Relax. Óleo Relax, né? Que eu, recentemente, eu fiz resenha. Se esse vídeo sair antes, né? Assista, saiu depois, assista a resenha. Eu vou tentar deixar aqui no izinho, no card. É, e esse aqui, ele veio pra substituir aquele antigo, né? O óleo Relax antigo. E qual a diferença de um pro outro? Esse aqui, ele é mais fluido. Ele é um óleo mais leve do que o outro. E ele vem aqui com a embalagem de vidro. A embalagem luxo, né? Da Kerastase. Então, esse produto aqui, ele tem lá aquela manteiga chorê. Ele tem óleo de coco. Ele tem também um outro ativo. Eu vou deixar aqui pra vocês o nome. E é um óleo, assim, que eu considero bom. Mas, eu não considero que seja o melhor do mundo, não, tá? Da Kerastase não é o melhor. E nem dos que eu tenho também não é o melhor. Quando eu comprei, eu comprei no kit. E por isso que eu conheci. Mas, eu prefiro a versão antiga dele. A versão antiga, ela era mais densa. Ela tinha mais silicones. Esse aqui já é um pouco mais fluido, mais rico, realmente, no óleo de coco, tá? Mas, é um óleo bom, sim. Claro, se você comprar, você vai gostar. Mas, dizer assim que, ah, nossa, vale super a pena. Eu não considero, tá? O próximo... O próximo... Eita! Esse aqui, eu amo demais. Esse aqui é o LX Ultimate Louis Rose. Não sei nem pronunciar isso. Então, ele faz parte dessa linha LX Ultimate, né? O Time, não sei como é que se pronuncia. E ele vem aqui para cabelos tingidos. A indicação principal dele é para cabelos tingidos. Gente, esse óleo aqui. Esse aqui, eu digo, viu? Vale muito a pena. Além do que, ele tem o cheiro daquele coco Mademoiselle da Chanel. Então, assim, é um cheiro luxo. É um cheiro maravilhoso. Se você só puder comprar um óleo na sua vida, compre esse aqui. Seja nacional, seja importado, tá? Não estou falando só de Kerastase. Que óleo maravilhoso, gente. Você pode estar, assim, com o cabelo seco, todo arrepiado. Ele vai baixar o frizz, mas ele não vai deixar o seu cabelo emplastrado. O seu cabelo oleoso, né? Então, assim, é uma coisa incrível. Você pode passar ele tanto com o cabelo seco, como com o cabelo molhado. E ele não vai deixar o seu cabelo pesado. A não ser que você coloque muito, né? Mas, assim, a textura dele é uma textura fluida. É uma textura leve. Então, para cabelos finos, né? É muito bom. Então, assim, todas as vezes que eu usei esse produto aqui, eu achei incrível. Maravilhoso. De vez em quando, não vou mentir. Que de vez em quando eu pingo ele até numa máscara. Porque o efeito que ele dá no cabelo é muito bom. E ele vem aqui com extrato de chá imperial. Então, a Kerastase, ela sempre inova, né? Traz ingredientes diferenciados. E esse produto aqui, gente, ele é muito, muito maravilhoso. Esse aqui, sim, vale muito a pena. O próximo, né? Que também é dessa linha LX. Sendo que esse aqui é o primeiro LX lá que foi lançado. LX Ultimate. O Time, não sei. Então, esse aqui, ele vem com óleo sagrado de marula. Aquele outro é o óleo de chá imperial. Esse aqui é o óleo sagrado de marula. Então, esse aqui, sim. Ele já traz um poder mais nutritivo. Ver se aqui, ele já é um óleo mais pesado do que aquele rosinha. E esse aqui eu indico bastante pra quem tem cabelos secos. Ó, eu acho que vai dar pra ver aqui a textura dele. Que é menos fluida, né? Ela é uma textura mais grossa. Ele é mais rico em silicone do que aquele outro. E o cheiro que esse produto tem também é extremamente maravilhoso. Nossa, é um cheiro assim. Sabe aquele cheiro de salão de beleza de shopping? Pronto. É exatamente esse cheiro aqui. Então, esse aqui eu indico mais pra cabelos mais grossos. Ou então, cabelos que são mais secos. Aqueles cabelos que são descoloridos, né? Que a gente sabe que são mais porosos. Aí, então, esse aqui eu indico mais. Dessa linha aqui da Marula. Eu gostei muito desse óleo. O shampoo eu já não gostei. A máscara eu ainda vou testar. Porque eu tinha a outra máscara antiga dessa linha. Eu ainda não usei essa nova, tá? Então, mas esse óleo aqui também vale muito a pena, gente. Se você tem um cabelo extremamente seco. Você quer investir num produto que realmente vai dar efeito. Desde o primeiro dia que você usar. Pode investir nesse aqui ou então no rosinha. Mas se você tem um cabelo mais seco, mais poroso. Eu indico com certeza esse aqui. Sempre que acabar eu vou repor, tá? Tanto esse quanto o rosinha. O próximo aqui é esse pequenininho que eu ganhei de brinde. Esse aqui é o Soleil, né? Daquela linha Soleil. E ele é o creme sublime. Ele é rico em vitamina E. Ele tem uma proteção térmica boa, né? Diferente desses outros produtos nacionais. Que vem dizendo proteção solar e tal. Mas esse aqui, ele tem uma proteção solar e térmica muito boa. É um produto excelente pra usar quando a gente vai à praia, né? No dia a dia, não digo tanto. Mas quando a gente vai à praia. Porque a gente sabe que as agressões de quando a gente vai pra praia, pra piscina, são o quê? Sol, né? Então primeiro o raio V. Que já vai deixar a tua fibra capilar mais velha. A gente sabe que o cabelo é um tecido morto, mas ele envelhece. Então assim, ele vai proteger do sol, da piscina, do calor do sol. Então é um produto extraordinário. Que quando esse aqui acabar, eu vou comprar com certeza. Mesmo que seja pra usar no dia a dia. E o cheiro dele, gente. É um cheiro de riqueza. É um dos melhores cheiros, assim, que eu acho da Kerastase. É um cheiro doce, mas é um cheiro tropical. Sabe? Como se fosse um cheiro frutado. Ele é maravilhoso. Ele tá dizendo aqui que ele tem multiproteções, que é justamente o que eu tô dizendo. Que é dos raios solares, né? O VA, o VB. E também do calor do sol. Na piscina, tanto na piscina quanto no mar, a gente tem aí a presença de um pH extremamente alcalino. Então esse produto ajuda, ajuda, porque eu sei. Eu moro no Nordeste e eu já usei ele. O meu tá mais ou menos por aqui, de tanto que eu já usei. Mas foi ótimo eu ter ganhado isso aqui, porque... Senão eu nunca ia me ligar em comprar. Então quando ele acabar, com certeza eu vou comprar. Próximos, próximos, né? Na realidade aqui que eu tenho dois iguais. Um que tá aberto e um que tá lacrado. Então é esse aqui. O Resistant Serum Therapist. Então, gente, esse produto aqui me ajudou muito durante o meu processo agora de um ano de crescimento capilar. Por quê? Porque ele é um produto pra reconstrução. Ele é aquele produto que se você tiver com o cabelo partindo, Se você tiver com o cabelo extremamente danificado, ele vai trazer uma vida ao seu cabelo. Com certeza ele traz. Ele ajudou muito ao meu cabelo não partir. A gente sabe que quanto mais longo é o fio, maior é a probabilidade do cabelo partir. Então assim, esse produto ele traz. Ele traz uma emoliência. Ele traz uma... Como é que eu digo? Ele traz um... Ah, o cheiro maravilhoso. Então ele traz assim, uma uniformização, sabe? Do brilho. Ele tem uma parte em creme e uma parte em óleo. Deixa eu aplicar aqui na minha mão pra mostrar. Ó. Ele é meio a meio. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Aqui o óleo e aqui o creme. E gente, esse produto aqui, se você usar simplesmente qualquer shampoo que você usar e você usar ele pra finalizar, né? Como creme pra pentear ou então após uma escova ou um pré-escova, ele muda demais. O seu cabelo muda. Então ele é um produto que não precisa ser aplicado muito, né? Pra ele já fazer um efeito. Claro que um cabelo grande é sem efeito meu. Eu não vou aplicar só uma quantidadezinha que eu mostrei na mão. Mas ele tá dizendo aqui que é pra nível de erosão 3 a 4. Então pra um cabelo extremamente danificado. Ou então um cabelo que não é tão danificado feito meu. Ele vai ajudar sim a proteger o cabelo da quebra. Ele vai ajudar sim a trazer um brilho. Ele traz... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele traz um efeito de baixar o frizz também. Um efeito que é nutritivo e reconstitual ao mesmo tempo. Então sempre que esse produto acabar, eu vou comprar de novo. E eu comprei esse outro aqui porque eu comprei numa promoção. Numa super promoção. Eu acho que foi 80 reais. Eu comprei nessa da Zatina e valeu muito a pena. Nem foi na Black Friday nem nada. Foi agora no começo do ano. Então assim, valeu muito a pena aí. Então já deixa aí, né? Pra quando esse aqui acabar, eu já uso aquele. Ele tem aqui 30, apenas 30 ml. Ou seja, mais ou menos 15 gramas de um lado, 15 gramas do outro. Mas é um produto que eu considero extremamente maravilhoso. Enquanto eu puder ter, eu vou comprar com certeza. Bem, gente, então foram esses, né? Os meus livins, os meus óleos da Kerastase. Eu espero que você tenha gostado. Se eu deixei de falar alguma coisa, ficou alguma dúvida, você deixa aqui no comentário que eu vou ter o prazer em responder, tá? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.